O Ministério Público realizou mais uma audiência sobre o contrato firmado entre a Prefeitura de Aracaju e uma produtora de eventos para a organização do Forró Caju. Foi assinado agora pela manhã um termo de ajustamento de conduta para dar transparência a todo o processo. E sobre esse assunto a gente vai chamar agora a repórter Sara Medeiros que traz as informações ao vivo. Olá Sara, boa tarde. Olá Amália, boa tarde. Pois é, nós estamos aqui no Ministério Público Estadual. Esse termo de ajustamento de conduta, como você mesmo disse, foi assinado agora há pouco. Participaram dessa reunião o secretário de comunicação, Carlos Batalha, o procurador-geral do município, Carlos Pina Júnior, e também o empresário, o Theo Santana. Quem está aqui com a gente é o promotor de justiça, o doutor Henrique. Doutor Henrique, muitas arestas estavam ainda aí para serem debatidas, mas ficou um termo de ajustamento de conduta em que todas as dúvidas foram sanadas? Sim, a ideia era complementar algumas falhas que nós identificamos no contrato. Ou seja, alguns recursos que nós não saberíamos como é que seriam destinados, agora nós já sabemos. E também a questão não só da questão do valor que deveria ser pago já integralmente, nós entendemos que deveria ser pago integralmente, antecipadamente, antes da festa pelo próprio empresário. E também a questão do valor dos ingressos, que deveria respeitar o valor máximo, garantir o respeito ao desconto dos menores. E também a questão dos cambistas, que isso tudo tem uma repercussão direta no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, como é um contrato público, isso tudo tem que ser bem delimitado. Mas o ponto central mesmo foi a questão do 1.250.000, que seria, na verdade, pago por Teo Santana, por orientação do município em razão de um conjunto de bandas ou serviços, e que nós entendemos que esse dinheiro deveria ser integralizado no patrimônio. Então, nós concedemos um prazo de 72 horas para que ele realizasse esse depósito na conta do município, e um prazo de 48 horas posterior ao depósito para comprovação desses valores ao Ministério Público. Esse prazo é dia 17 agora do mês de junho. Exatamente. Ele vai fazer esse depósito antes, e com esse recurso o município poderá cumprir algumas das suas obrigações. Essas obrigações não ficarão a cargo do Teo Santana. Ou seja, o empresário não vai pagar mediante recibo, alguma nota fiscal, quem vai realizar todas as despesas segundo o procedimento administrativo será o próprio município. Isso dá mais segurança jurídica e também respeito e até transparência a essa contratação, que é o que todos nós precisamos. Uma das cláusulas também desse termo de ajustamento de conduta, que após o fim da festa, a Prefeitura de Aracajú tem um prazo de 30 dias para prestar contas de todos os gastos referentes a esse R$ 1,2 milhões. Na verdade, não só isso. Nós queremos a prestação de contas não só de R$ 1,250, mas também com todo o dinheiro arrecadado através de patrocínios e pago a todas as bandas. Porque além desse valor de 1 milhão e 250, você tem um conjunto de patrocinadores para coxer as grandes bandas. Então nós queremos saber quanto cada patrocinador deu, quanto cada banda recebeu, e além disso, esses 1 milhão e 250 mil também, para saber em que foi gasto pelo município. Na verdade, é um monitoramento desse contrato para que a gente possa daqui a 30 dias, pelo menos depois do término das festas, verificar se realmente tudo correu como deveria ter acontecido dentro da lei. Agora, Amália, essa questão está resolvida, agora tem os vendedores ambulantes que estão bastante insatisfeitos porque eles querem saber se vão poder participar da festa, como em anos anteriores eles participavam. Nesse momento acontece uma audiência na promotoria do consumidor. Doutor Henrique, como é que vai ficar a situação desses vendedores ambulantes? O empresário que detém agora a realização da festa, ele pode dizer sim ou não para participar? Olha, ele não detém necessariamente a festa. A festa é uma festa pública. Na verdade, ele vai, na verdade, ser o permissionário desse espaço público naquele período. Mas há um consenso de que deverá ter um número satisfatório de ambulantes. Naturalmente, não vai ser aberto para todas as pessoas, até porque tem que ter um controle. Mas a doutora Mônica Hardman está tratando disso agora, nesse momento. Ela está, inclusive, verificando qual seria o ajuste necessário para isso. Mas isso será resolvido possivelmente ainda hoje. Muito obrigada pela entrevista, doutor Henrique, pelas informações, por ter disponibilizado o tempo do senhor. Amália, segue no estúdio. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara.